A Tifa do Árbitro Vai começar Bola na área O zagueiro furou Mas o atacante Desperdiçou Agora é escanteio O goleiro contou Mas a bola caiu no pé do goleador Ele tira o primeiro Dá o chapéu no segundo Avança na área E o zagueiro apelou É penalti! Silêncio no estádio O juiz aceitou O atacante cabrão Gol! Lomãe eu vou pra cor Em 2014 Eu quero ver O meu time jogar No meio da arquibancada Com a galera agitada Quero soltar O meu grito de gol Se o meu time ganhar Eu vou comemorar Eu vou comemorar Se o meu time perder Eu não preciso sofrer Hoje é festa da bola Da bola que é grande Cheia de cores Cores do amor Segundo tempo O adversário reage Mais um meu time Faz mais um gol Agora é 2 a 0 A torcida levanta Fazendo a onda Gritando olé O adversário se irrita Bate pro ataque E marca um gol Nervosismo no estádio Bola na área E o poder o frangou E o jogo que estava a ganho Agora empatou Esse foi só o primeiro jogo Haja Nervos Mamãe eu vou pra cor Em 2014 Eu quero ver O meu time jogar No meio da arquibancada Com a galera agitada Quero soltar O meu grito de gol